Olá, queridos! Sejam bem-vindos outra vez ao nosso programa Profecias Bíblicas, a Esperança das Nações. E você é o nosso convidado especial. Nós nos interessamos por você. Há um interesse grandioso de todo o universo celestial por sua vida, pelas coisas que vão acontecer dentro de alguns dias, por sua história nessa terra. Lembre-se, o Senhor Deus chamou você para esses últimos dias, com o interesse especial de que sua vida fosse um louvor para Ele. Mas nós não podemos começar a estudar o que Deus disse para esses últimos dias sem orarmos antes. Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus que abençoe você, que encha sua vida de bênçãos, que fortaleça sua história e que traga sobre nós o Espírito Santo? Vamos orar então. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te rogamos que nos abençoe agora. Vamos estudar a tua palavra, vamos entender o que o Senhor deseja para nós e queremos estar aptos para compreender a tua vontade e também obedecer. Ajude essa pessoa querida que está conosco agora, Senhor, que está estudando. Abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos algo grandioso para estudar hoje. E você não pode ficar fora desta bênção grandiosa. Você se lembra que estamos estudando que há um conflito cósmico, uma guerra nos bastidores da vida? E esta guerra é entre Cristo e Satanás, entre o Salvador da humanidade e aquele que tem levado a humanidade a se tornar escrava do pecado. E você se lembra que essa luta toda, ela está envolvendo o desejo de controlar as mentes. Ela envolve a adoração, essa guerra. E a mente do ser humano é o maior desejo do inimigo de Deus. E a mente do ser humano, o coração do ser humano, é o maior desejo do Senhor Deus do universo. Um desses caminhos levará à morte, que é o caminho do inimigo. O outro levará à vida eterna, que é o caminho do nosso Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você escolha a quem servir. E não há caminho mais seguro, não há espaço para ser caminhado mais especial do que sabendo aquele que Jesus Cristo deixou para que você e eu pudéssemos seguir através das páginas da Bíblia. E eu te convido a abrir, te convido a abrir comigo a palavra de Deus agora. Vai correndo pegar a sua Bíblia para que possamos estudar juntos. O primeiro texto que eu quero que você abra agora está em Mateus, nas palavras de Jesus Cristo. Eu quero te chamar a atenção. Um detalhe interessante que o próprio Jesus disse, quando ele estava falando a respeito dos últimos dias da história da Terra. Os discípulos haviam perguntado a ele, Senhor, quando se dará a sua volta? Que sinais haverão do fim do mundo e do final dos tempos? E Jesus começou a dizer todas as coisas que estamos vendo hoje. Que são essas guerras entre as nações, esse mundo sem esperança, guerra entre filhos e pais, terremotos, maremotos e tantos sinais que está no capítulo 24 de Mateus. Mas ele citou algo impressionante que eu quero chamar a sua atenção. Mateus 24, versículo 15. Leia junto comigo. Portanto, são palavras de Jesus, olha o que ele diz. Portanto, quando vir, diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Querido amigo, por que Jesus citou o profeta Daniel aqui nessa página da Bíblia? E ainda ele disse que quando visse a abominação da desolação, e também ele comentou quem lê entenda, ele estava dizendo que você entenderia se você fosse ler o livro de Daniel. Que ele tem interesse que as pessoas compreendam e principalmente que o livro de Daniel seria estudado e compreendido no final dos tempos e nós estamos vivendo no final dos tempos. Isso não é interessante? Eu quero convidar você para que você estude, para que você abra a sua Bíblia agora lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. E hoje nós vamos ver algo impressionante a respeito do que Deus espera dos seus filhos. Você se lembra que Deus havia chamado um povo, um homem para fazer dele um povo? E desta nação, deste povo, ele então morando no meio deles, iria chamar os outros filhos que estavam em rebelião, os outros filhos que estavam enganados. A este povo, o povo de Israel, o Senhor Deus concedeu muitas bênçãos. Havia entre o povo de Israel príncipes, havia gente muito culta, muito sábia, gente poderosa com capacidade, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Este povo, o próprio Deus vivia entre eles, dava a eles condições para que eles, pela graça de Deus, devedores como eram do resto do mundo, se pudessem conceder ao mundo toda possibilidade e capacidade para que eles pudessem salvar o restante da terra através do Senhor Jesus Cristo. A eles era concedida a esperança da glória, a esperança das nações. Mas este povo, infelizmente, afastou-se de Deus. Assim que o povo teve todas as bênçãos que Deus deu, que eles não tinham necessidade de praticamente mais nada, afastaram-se do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa, querido amigo, o Senhor Deus é cavalheiro? O Senhor Deus não invade o coração. A invasão do coração e da mente, isso é própria do inimigo. Deus não força ninguém. No universo de Deus, somente o amor concedido e dado de coração é que Deus aceita. E este povo de Israel começou afastando-se de Deus e depois dividiram-se. Eram doze tribos. Doze tribos de Israel. Estas doze tribos, cada um tinha príncipes. E o inimigo trouxe tanta dificuldade entre eles. Eles deram liberdade para que o inimigo entrasse e eles acabaram se dividindo. Eu quero lhe dizer uma coisa, uma das grandes armas do inimigo é primeiro dividir para conquistar. Pense nisso em relação a sua família. Pense nisso em relação a suas amizades, as pessoas que entram em contato com você. Satanás usa sempre esta fórmula, ele divide para conquistar. E foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel foi dividido pelas brigas, pela maneira diferente de pensar de como é que era que deveriam adorar a Deus. A grande luta, a grande controvérsia da Bíblia está envolvendo sempre a adoração. E eu gostaria que você pensasse nisso. A maneira correta de adorar. Lembra de Abel e Caim? Sempre desta forma. E eu gostaria que você visse agora e estudasse comigo. Daniel capítulo 1, verso 1. Olha que interessante o que vamos ler aqui. Diz assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém era onde estava o templo onde o próprio Deus vivia. Dentro de alguns estudos nós vamos estudar como era esse templo e por que ele foi construído, qual a intenção de Deus em construir esse templo. Agora veja que coisa interessante. Nabucodonosor, um rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Agora veja o que diz no verso 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Senear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus, na casa do Deus estranho. Interessante isso. Você viu que aqui nós temos duas informações impressionantes. A primeira é que foi o próprio Deus que entregou o Jeoaquim na mão do rei da Babilônia. Por quê? Assim que nós nos voltamos, voltamos contra Deus, que viramos as costas para Deus, Deus permite que o inimigo trabalhe conosco. Por quê? Porque Deus é justo até com o diabo. Preste bem atenção nessa frase que eu estou lhe dizendo. Satanás tem duas maneiras de trabalhar conosco. Uma por invasão e outra porque permitimos. Porque nós deixamos, nós damos espaço para que isso aconteça. Querido, isso é coisa muito séria. Nós devemos tomar a nossa vida, as rédeas da nossa vida em nossas mãos novamente. Não podemos permitir que o inimigo tome conta de nós. Foi o que aconteceu com o inimigo. Foi aqui que aconteceu com esse inimigo que entrou em Israel. Entrou no rei de Deus. Mas aqui diz que foi o Senhor Deus que entregou. Por que que entregou? O povo de Deus havia se afastado e o inimigo reclama. Eles querem ficar comigo. Pense bem nisso. Agora a segunda coisa interessante aqui é que o rei Nabucodonosor pediu que levasse todos os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus, para um Deus pagão. E ainda deu mais uma ordem. Veja aqui no verso 3. Então disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse nenhum defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Preste atenção. Lembra que eu disse que o povo de Israel tinha príncipes entre eles? Gente versada em conhecimento, gente nobre. O rei disse, pegue todos os melhores entre eles e traga para a minha casa. Aqui dentro do meu palácio eles vão ser educados na minha língua, no meu alimento, na minha maneira de ver e eles vão ter que se tornar babilônicos, como nós. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Essa informação nos diz muito a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. Cultos pagãos. O rei determinou a ração de cada dia. A porção do manjar do rei, eu estou lendo o versinho número 5 do capítulo 1. E o vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos a fim de que pudessem viver diante do rei. Olha que coisa interessante. Agora o povo de Israel, que havia recebido instruções claras de Deus de como viver, de como falar, de como comer, de como vestir. Você sabia, meu querido, que Deus deu informações claras para o seu povo de como eles deveriam viver nos mínimos detalhes, em todos os sentidos? Você sabia que Deus se importa com o que você come? Você sabia que Deus se importa com o que você bebe? E há uma razão especial para isso. E é muito importante que você entenda. Mas aqui diz um detalhe interessante que Daniel e seus companheiros, quem eram eles? Eram esses quatro jovens aqui. Veja bem. Ali estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha três companheiros. Só que quando eles chegaram no reino da Babilônia, eles receberam nomes de reis pagãos. Vamos tentar entender os nomes que eles tinham antes. Dizia assim, Daniel, significa Deus é meu juiz. E os três companheiros, Ananias, Deus me favoreceu. Misael, quem é como Deus? E Azarias, aquele a quem Deus ajuda. Só que quando eles chegaram no reino da Babilônia, foi mudado os nomes deles para nomes pagãos. Que toda vez que eles fossem chamados daqueles nomes, isso psicologicamente tem uma força muito grande. Eles estavam interiorizando a cultura pagã daquele povo. Satanás é muito mal. Ele tenta de todas as maneiras infiltrar em nossa mente. Lembra o que eu te disse? A luta do inimigo é para que consiga alcançar a sua mente, a tua maneira de pensar. Só que houve um detalhe interessante. Veja o verso 8. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse se contaminar. Querido, eu quero conversar com você especialmente sobre isso. Por que Daniel entendia que comer daquela comida, beber daquele vinho, viver daquela maneira, era uma maneira de contaminar-se? Olha a palavra que foi usada aqui, não é à toa. Contaminação. Meu querido, minha querida, é muito sério o que eu estou lhe dizendo. A você cabe uma escolha muito séria. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Mas é tão sério esses detalhes com relação ao que comemos. E toda vez que Deus tem um plano muito grande para alguém, um plano especial na obra dele, ele trabalha com essa pessoa em todos os níveis, inclusive no que come. E aliás, eu quero lhe dizer uma palavra, principalmente com o que come. Por quê? O interessante é que nós vemos aqui, que ele pediu para o chefe dos eunucos uma dieta especial. Veja Daniel 1, verso 12. Ele concordou com isso e experimentou por dez dias. Lembra que o rei pediu que eles fossem tratados por três anos para aparecer na presença do rei com a melhor comida que se podia ter naquela época, que era a comida do rei? Mas Daniel disse, eu não vou me contaminar com isso. E pediu legumes para comer e água beber. Talvez você possa estar pensando, mas quem sobrevive com isso? Que tipo de comida é essa? Que tipo de alimentação é essa? Meu querido, minha querida, a coisa é mais séria do que você imagina. Você sabe o que foi que aconteceu com ele? Adivinha o que aconteceu com Daniel e seus companheiros? Dê uma olhadinha, que coisa interessante. Verso 15. Ao fim dos dez dias, apareceram seus semblantes melhores, estavam mais bem nutridos do que estavam os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei. Agora, eu vou lhe dizer algo. Toda obediência traz também uma recompensa. Veja que é uma luta nos bastidores, muito grande. A luta é muito grande pela sua mente, pela sua adoração. E nós sabemos o que é certo e o que é errado quando estudamos a palavra de Deus, aquilo que Deus pede. E eu tenho certeza que Daniel sabia muito bem, tanto ele como seus companheiros. Agora, dá uma olhadinha no verso 17. Olha que coisa interessante. Agora, veja o verso 16, é melhor que a gente leia antes. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, eles davam só legumes. Interessante isso, não é? Agora, veja que coisa interessante o verso 17, o resultado disso. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, toda cultura e sabedoria. Não é grande isso? Diz aqui que não foi algo concedido de livros. Deus deu a eles isto. Meu amigo, minha amiga, isso é grandioso. E você pensa que esse Deus não é o mesmo? É o mesmo hoje. Olha só, e a Daniel tornou-se então entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Este Daniel que havia tomado essa decisão, ele recebeu do próprio Deus algo grandioso, se tornou profeta. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos e os apresentasse diante de Nabucodonosor, o chefe dos eunucos trouxe então Daniel e os companheiros. Olha o que aconteceu. O verso 19. O rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E mais, as bênçãos de Deus não param por aí. É preciso que você compreenda a grandiosidade, a bênção de tudo isso. Olha o verso 20. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano de Ciro. Queridos, isso é coisa muito séria. Talvez hoje você esteja pensando, mas Misa, que impressionante isso, saber que Deus se importa comigo, sabe por quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O santuário onde Deus habitava, o santuário físico, o Nabucodonosor entrou lá, invadiu o santuário, terminou o culto do povo de Deus e levou os objetos sagrados para o templo dele. Isso Daniel não podia fazer nada. Ele não tinha o que fazer nesse sentido, afinal era o rei que estava fazendo. Mas há algo grandioso que você precisa entender, meu querido. O templo que Daniel tinha dentro de si, o templo do Espírito Santo, isso Daniel não permitiria de forma alguma que fosse contaminado. O templo físico, o templo de cimento, de areia, o templo elevado ali para que as pessoas pudessem fazer cultos dentro dele, estava sim profanado. Mas o culto do corpo de Daniel, a mente dele, o coração dele, ele não podia permitir profanar. Sabe por quê? Porque ele conhecia um princípio grandioso, um princípio bíblico. Abre a sua Bíblia em Coríntios. Nós vamos ler três versinhos em Coríntios. E você precisa entender isso. Vai lá. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios vai fazer você compreender essa coisa grandiosa. O porquê desta ação de Daniel. Vai na sua Bíblia em primeiro Coríntios. Capítulo 3, o verso 16. Olha o que está escrito aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa séria. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Queridos, você que está aí me ouvindo, que estuda a palavra de Deus, que quantas vezes ouviu dizer que precisa do batismo do Espírito Santo, que deseja receber o Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz. Olha, veja o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Onde é que é o santuário de Deus hoje? É o meu corpo, é o teu corpo. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o que a gente deve colocar para dentro do nosso corpo? Daniel entendia isso. Compreendia perfeitamente. Por isso Deus o honrou. Agora veja mais um versinho para você entender. Vire a página da sua Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 19 em diante. Eu faço questão de ler com você. Vira aí, estuda comigo agora, olha. Veja o verso 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Diz assim. Queridos, o que é isso, glorificar a Deus o nosso corpo? Você sabia que Deus vai lhe pedir conta daquilo que você come? Daquilo que você tem colocado dentro de você? Tem mais um versinho aqui em 1 Coríntios 10, verso 31. Que eu quero terminar com isso para que você fique com o seu coração cheio. Olha o que está escrito aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Queridos, isso não é sério? Meu amigo, minha amiga. Eu quero lhe explicar coisas muito sérias a respeito do porquê que Deus começou com esse trabalho especial, com essa maneira especial. Começa uma profecia grande. O livro de Daniel é de profecias especiais. Falando a respeito de comida e bebida, de comportamento de pessoas. Falando a respeito de como ele cuida de quem se coloca ao lado dele. Por que o primeiro capítulo de Daniel fala exatamente do que se coloca para dentro do corpo, para dentro do coração? Eu quero lhe fazer uma pergunta honesta. E eu quero que você me responda. E eu sei que nós pedimos o Espírito Santo de Deus ao iniciarmos esta lição de hoje. Você acredita que algum animalzinho de Deus foi feito para ser comido? Eu sei que a maior parte de vocês, ao pensar isso, deve ter pensado, mas por que nós comemos os animais? Será que Deus importa que a gente coma carne? É preciso você fazer uma reforma, meu bem. Uma reforma na sua maneira de pensar, na sua maneira de se alimentar, na sua maneira de vestir. Somos o povo de Deus nos últimos dias da história da Terra. Temos uma obra grandiosa, porque tudo o que colocamos para dentro do nosso corpo, se reverte, aparece na nossa atitude. Nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que colocamos para dentro de nós. Então, é muito séria esta questão, porque o que colocamos para dentro vai provar o que nós somos, o que realmente nós pensamos. Lembre-se, a luta é pela sua mente, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir. Eu tenho grande preocupação com esta situação. Não, no reino de Deus, no reino do Senhor, não existe agressão? Não existe esse tipo de agressão que nós fazemos com os animais de Deus? Não seria interessante que nós começássemos a escolher o que fazer, o que comer, o que pensar, o que vestir? Você e eu temos uma obra grande, imensa. Não só com a nossa própria vida, mas também com a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Com a vida da nossa família, com as pessoas que amamos e com o nosso exemplo. Você é filho de Deus dos últimos dias. Você é povo do Senhor. Assim como Daniel, também está sendo chamado por uma época de prova. E que época grandiosa de prova. E eu vou te dizer algo sério. Mais séria. A época mais séria do que foi a época de Daniel. Você também está num campo de batalha. Você também tem reformas a fazer. Por favor, pense nisso agora com relação à sua vida. Pense nisso agora com relação à sua história pessoal. Deus está chamando você para compreender coisas grandiosas. O que você come modifica a sua mente. E o inimigo das almas, ele quer muito que sua mente fique embotada. Que tenha menos capacidade de compreender. Porque se você compreender isso, você muda. Se você compreender essas verdades, você começa a ser feliz. Tudo que ele não quer é isso. Então é preciso que você entre em contato com as coisas do céu. É preciso que você entre em contato com o desejo de Deus. A vontade dele para a sua vida. E eu vou te dizer algo. Fazer o que Deus pede. Deixa todos nós muito mais felizes. E eu quero lhe dizer algo. O semblante que você vê é o semblante de uma mulher feliz. Eu sinto prazer em obedecer ao Deus eterno. E eu quero que você sinta a mesma coisa. Pra mim não é algo forçado. Eu fui educada, ensinada a cuidar e atender e obedecer ao Deus eterno. E eu quero que você seja ensinada a isso também. Deus tem um plano pra você, meu querido. Um plano grandioso. De retorno à origem. E retorno ao que Deus pediu que você fizesse. Retorne pra mim, diz o Senhor. E eu retornarei para você. Pra vós. Você quer saber onde está escrito isso? Abre a sua Bíblia em Zacarias. Vai pra frente um pouquinho de Daniel. Você vai encontrar Zacarias 1. Algo interessante. Zacarias capítulo 1. Dá uma olhadinha. É um dos livros lá no finalzinho do Velho Testamento. Você vai encontrar informações muito lindas de um Deus que ama. De um Deus que cuida e que ampara os seus filhos. E que não tem interesse algum que você e eu soframos. Olha o que está escrito aqui. Zacarias capítulo 1, verso 2 em diante. Olha só. O Senhor se irou em extremo contra vós. Queridos, isso é muito sério. Você quer voltar para o Senhor? Quer começar a viver uma vida como Deus pediu? Como Ele desejou e sonhou para você? A vida que Ele sonhou para você é muito melhor do que eu sou capaz de dizer ou contar. Eu tenho o interesse e o desejo de continuar te explicando. Venha novamente na próxima vez. Não falte. Traga a sua Bíblia. Nós vamos começar o capítulo 2 de Daniel de uma forma espetacular. Para que você possa compreender quando Deus chamou um homem. Um homem pagão. E deu para ele uma das maiores visões de todos os reinos da terra. E você está ali. Eu também. Estamos ali envolvidos. Eu quero orar agora com a sua família. Quero pedir a Deus por você. Vamos orar juntos? Pedir a Deus que nos abençoe. Que enche o nosso coração de bênçãos e de poder. Eu quero orar com você. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos encha o coração e nos fortaleça. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus. Muito obrigado Senhor. Porque Tu chamaste as pessoas no passado. Para serem vitoriosas. E a maneira como elas viveram. São uma marca para nós hoje o Senhor. Um marco especial de vida. Da história. Da história de vitória delas. Para que possamos ser vitoriosos também. Eu te peço em nome de Jesus. Que abençoe essa pessoa nas decisões que fará durante essa semana. Que possa orar muito. E em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor ouça cada um dos meus irmãos. Que estão estudando comigo agora. Em nome de Jesus nós os entregamos. Louvamos o Teu nome. Amém Senhor. Até a próxima vez.